Conversa com o meu povo Hoje é sábado, véspera do dia do Senhor Já vivemos voltados para esse dia do Senhor E a cada semana procuramos estar preparados, bem dispostos E saber que a luz da palavra de Deus Ilumina os passos que somos chamados a dar Nos ajuda no caminho da santidade E que a graça do Senhor atua no coração de cada um de nós Para nos prepararmos ao domingo Eu lhe trago uma reflexão que pode ajudar-nos no nosso crescimento de vida cristã No mundo sem ser do mundo Sabemos muito bem, Deus quer que todos os homens se salvem E cheguem ao conhecimento da verdade Mas estamos no mundo E com todos os riscos à salvação envolvidos que somos No terrível mistério do pecado Não peço que os tires do mundo Mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo Como eu não sou do mundo Consagra-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Eu também os enviei ao mundo Em tempos recentes O Santo Padre, o Papa Francisco Continuando um processo iniciado pelo seu predecessor Bento XVI Tem sinalizado com uma série de medidas A realização de reformas administrativas na igreja Trata-se de confrontar com o Evangelho Cada dia com maiores exigências A prática dos cristãos E dos organismos de governo da igreja Por outro lado Pelo mundo inteiro Cresce a consciência dos valores éticos A serem reconhecidos e respeitados No trato com a coisa pública Em nosso país Pelo menos a sensibilidade da sociedade Se torna mais aguçada Para reagir diante da corrupção E dos desmandos existentes Nos vários níveis de poder Aumentado o escândalo A vigilância se torna mais atenta Pois bem É a partir daqui Que fazemos a nossa reflexão Lá no Evangelho As parábolas de Jesus São tiradas de fatos culturais Portidianos Ou da natureza Para lançar lúcebos acontecimentos E suscitar novas decisões Nas pessoas O Evangelho de São Lucas Rechado de sensibilidade Pelos mais pobres Ganha um relevo A algumas dessas parábolas Parábolas Cuja atualidade Se torna um verdadeiro presente de Deus Para o nosso tempo Vejamos Lucas 16 de 1 a 13 Um administrador muito ladino Deve prestar contas de sua administração E de acordo com os devedores O seu patrão Oferece-lhes um desconto extra Ajeita as contas De lá para cá Hoje Tais acordos são milionários Com dinheiro que atravessa fronteiras Para ser lavado Ou entidades fictícias Basta recordar Os noticiários dos últimos dias E envolvem altas esferas Dos poderes Das diversas nações do mundo Sabemos ainda Que a esperteza dos interesses econômicos Pode até ser justificada Em nome do grande valor da paz Não é de pouca monta O que corre pelo mundo Com a fabricação E a comercialização de armas Justamente agora Usando as armas Não essas Mas as armas bíblicas Da oração e do jejum Na grande convocação feita Pelo Papa Francisco Foram desconcertados Os poderes do mundo Que queriam fazer uma guerra Para controlar outra E aí tinha muita arma Que seria vendida O Papa pediu a verdadeira paz Para não acrescentar Uma guerra a mais As guerras existentes Sua voz ressoou pelo mundo Que palavras fortes trago aqui É possível percorrer o caminho É o Papa que fala Podemos sair dessa espiral De dor e de morte Podemos aprender de novo A caminhar e percorrer O caminho da paz Invocando Invocando A ajuda de Deus Sob o olhar materno Da Rainha da Paz Quero responder Sim É possível Para todos Queria Que de todos os cantos Da terra Gritássemos Sim É possível Para todos E mais ainda Continua O Papa Francisco Queria que cada um De nós Desde o menor Até o maior Inclusive aqueles Que estão chamados A governar as nações Respondesse Sim Queremos A minha fé cristã Me leva a olhar Para a cruz Como desejaria Que por um momento Todos os homens E mulheres De boa vontade Olhassem para a cruz Na cruz Podemos ver A resposta de Deus Ali A violência Não se respondeu Com violência A morte Não se respondeu Com a linguagem Da morte No silêncio Da cruz Se cala O fragor Das armas E fala A linguagem Da reconciliação Do perdão Do diálogo Da paz Quero pedir ao Senhor Que nós cristãos E os irmãos De outras religiões Todos os homens E mulheres De boa vontade Gritem com força A violência E a guerra Nunca são O caminho Da paz Que cada um Olhe dentro Da própria Consciência E escute A palavra Que diz Sai dos teus Interesses Que atrofiam Teu coração Supera a indiferença Para com o outro Que torna O teu coração Insensível Vence as tuas Razões de morte Abre-te Abre-te ao diálogo A reconciliação Olha a dor Do teu irmão Penso nas crianças Somente nelas Olha a dor Do teu irmão E não acrescentes Mais dor Segura tua mão Reconstrói a harmonia Perdida É isso Não com o confronto Mas com o encontro Que acabe O barulho Das armas A guerra Sempre significa O fracasso Da paz É sempre Uma derrota Para a humanidade Ressoem Mais uma vez As palavras De Paulo VI Nunca mais Uns contra os outros Não mais Nunca mais Nunca mais a guerra Nunca mais a guerra A paz Se afirma Somente Com a paz E a paz Não separada Dos deveres Da justiça Mas alimentada Pelo próprio Sacrifício Pela clemência Pela misericórdia Pela caridade Irmãos e irmãs Perdão Diálogo Reconciliação São as palavras Da paz Continua o Papa Paz Paz na amada Nação síria No oriente médio E em todo o mundo Rezemos pela reconciliação E pela paz E nos tornemos todos Em todos os ambientes Homens e mulheres De reconciliação E de paz Pois bem O Senhor pede aos cristãos E ouvimos a palavra Forte do Papa Que quis Trazer-lhe De verdade Como ele disse O Senhor pede aos cristãos Hoje Como pedia ontem Uma renovada Fidelidade Na administração Dos bens do mundo E na procura Do progresso E da paz Como consequência Da escolha Feita No coração De cada um Um adequado Senso de realismo Ajudará a perceber Os riscos existentes Como o coração humano Pode ser dissimulado E astucioso Vale a vigilância constante Suscitada pela oração Assim como a revisão de vida A fim de que não se cometa Começando pelos centavos Os crimes Porque as pessoas Começam pelos centavos Para depois chegar aos milhões No uso injusto Dos bens da terra E vemos isso A todo dia É possível sim Se não tivermos cuidado Que a maldade E a corrupção Entre Nos ambientes Da própria igreja E na prática Dos cristãos É muito fácil Acostumar-se Ao Todo mundo faz Nivelar por baixo O comportamento Já trouxe E trará ainda Muitos desastres E aos que pretendem Cuidar por si Dos próprios interesses As normas De administração Aconselho Aconselho Aquilo que se chama Consultoria E as consultorias Não são outra coisa Se não a capacidade De ouvir os outros Levarem conta Sua visão mais objetiva Quando alguém Olha de fora E diz Você precisa mudar Alguma coisa Além disso Transparência É uma estrada A ser percorrida Pelos cristãos Presentes em qualquer Campo Da sociedade E ela Só faz Bem Podemos Acolher o evangelho Para estar No mundo Sem ser Ou se Contaminar Com o mundo Através de Recomendações Precisas E límpidas Quem é fiel Nas pequenas Coisas Será fiel Também Nas grandes Quem é injusto Nas pequenas Será injusto Também Nas grandes Por isso Se não Sois Fieis No uso Do dinheiro Iníquo Quem vos Confiará O verdadeiro Bem E se não Sois Fieis No que é Dos outros Quem vos Dará Aquilo Que é Vos Ninguém Pode Servir A dois Senhores Pois Vai odiar A um E amar O outro Ou se Apegar A um E desprezar O outro Não Podeis Servir A Deus E ao Dinheiro É uma Tarefa Para uma Vida Inteira Pois Bem Para Alcançar Tais Objetivos Recomendação De São Paulo Que se Façam Súplicas Orações Intercessões Ações De graças Por todas As pessoas Pelos reis E pelas autoridades Em geral Para que Possamos Levar uma Vida calma E tranquila Com toda Piedade E dignidade Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Continue Conosco Daqui a pouco A nossa Conversa Também Continua Conversa Com o meu Povo Em nossa TV Nazaré E em sua Casa A participação Das pessoas Naquilo que é Nosso A participação Da vida Da igreja Também Na sua Vida Na sua Família No seu Crescimento Você sabe Que a igreja Ela se Organiza Em paróquias Por isso Nós Os bispos Visitamos Cada dia Um lugar Diferente É muito Difícil que Dom Teodoro E eu Não estejamos Em algum lugar Alguma paróquia Comunidade A cada dia E às vezes Mais de um lugar Também Dom Vicente Nos ajuda E periodicamente As pessoas Querem Se encontrar Conosco E é bom Que eu Diga Já falei Há pouco Tempo Sobre isso Nem sempre Temos conseguido Com o desejo Com o anseio Que teríamos De atender De atender Todas as pessoas Nas conversas Pessoais Mas devo Asegurar Que não é Por má vontade Graças a Deus É por excesso De trabalho Porque nós Temos que Dar presença Em tantas Realidades Imaginem vocês O que ocorre Agora Nesses dias Que antecedem Auxílio Porque é o Grande acontecimento Da nossa Arquidiocese Do estado Do Pará E que pede A presença Dos bispos Em tantas Realidades Em tantas Coisas Portanto Minha saudação A paróquia Que visito Nessa semana As comunidades Paróquias E nesses dias As penitenciárias Que são visitadas Por Dom Teodoro Porque eu fiz A primeira parte Das visitas As unidades penais E tudo aquilo Que acontece Na vida da igreja Que para nós É muitíssimo Importante E penso Que você Quando fica Sabendo Pela televisão Rádio Jornal O que os bispos Estão fazendo Por onde vão Tenha certeza De que você Compartilha conosco Reza por nós Aliás O Papa Francisco Tem ajudado Muito a todos nós Nessa insistência Rezem por nós Acompanhe-nos Com a sua oração Com a sua presença Com o seu carinho É muito importante Que isso aconteça E por falar Em Papa Francisco Eu trouxe uma coisa Que complementa Um pouco A reflexão Que fizemos Na primeira parte Do programa De hoje Porque nós sabemos Que há muita Coisa no mundo Se faz guerra Por quê? Porque precisa Vender arma A pessoa se corrompe Pede propina Dá propina Meu Deus do céu Como eu tenho ouvido Pessoas Me contando Que autoridades De vários níveis Inclusive policiais Acabam fazendo Provocações Que são Corrupção Pura Quantas vezes Nós ficamos Sabendo Que obras Públicas São superfaturadas Nós descobrimos Essas coisas E nos escandalizamos Até por quê? O que é que passa Nessa história? São os benefícios Sociais Que nunca chegam? É a demora Das obras públicas? É um desafio Muito grande Mudar Tudo isso E qual é O grande motivo Que leva as pessoas A se corromperem? A busca do poder A busca Do prazer E a busca De ter coisas De ter proveitos E o Papa Francisco A certa altura Ele disse assim A luta Pelo único tesouro Que podemos levar Conosco Depois dessa vida É a razão De ser De um cristão É a razão De ser Que Jesus Explica aos discípulos Quando diz Onde está O teu tesouro Aí também Está o teu coração Diz ele Há tesouros Arriscados Que seduzem Mas que devemos Abandonar São aqueles Acumulados Pouco a pouco Que a morte Vai destruir Continuava o Papa Nunca vi um caminho Um caminhão De mudança Atrás de um cortejo Fúnebre Porque você Não leva Nada Mas há sim Um tesouro Que podemos levar Que ninguém Pode roubar Nos É aquilo Que você Dá aos outros E não aquilo Que você Acumula E guarda Para si O tesouro Que nós damos Aos outros O amor É aquilo Que nós Levamos E esse Será o nosso Mérito Mas é o mérito De Jesus Cristo Em nós E é isso Que devemos Levar E poderemos Levar É aquilo Que o Senhor Nos deixa Levar Por isso O Papa Disse Que não existe Um caminhão De mudança Atrás de um cortejo Fúnebre Como se a pessoa Pudesse levar Alguma coisa O que levaremos Quando Deus Nos chamar Amor Caridade Serviço Paciência Ternura São Lindos Tesouros Estes Nós levaremos Para junto De Deus Os outros Não Conforme o Evangelho O tesouro Que tem valor Perante os olhos De Deus É aquele Que acumulamos No céu A partir Da terra Mas Jesus Dá um passo A mais Ele vincula O tesouro Ao coração Ele cria Uma ligação Entre esses dois Termos Porque o nosso É um coração Inquieto Que nosso Senhor fez Desse jeito Para nós O procurarmos Nosso Senhor Nos criou Inquietos Para o encontrarmos Para crescermos Mas se o nosso Tesouro É um tesouro Que não está Perto dele Que não é Do Senhor Então o nosso Coração se inquieta Por coisas Que não duram Por tesouros Passageiros Muita gente Está inquieta Inclusive nós Mas inquietos Às vezes Para que? Para ter uma coisa Comprar outra E o nosso coração Está insatisfeito Nosso coração Se cansa Até usamos Uma expressão Que cria A verdadeira doença Sonho De consumo E o coração Se cansa Fica preguiçoso Torna-se um coração Sem amor É o cansaço Do coração Aí podemos Perguntar Porque senão Nós vamos atrás Com este afã De ter coisas E pisamos no pescoço Dos outros Corrompemos Nós nos deixamos Corromper Aí vale a pena Perguntar Com o Papa O que é que eu tenho? Um coração Cansado Que só quer se acomodar Três ou quatro coisas Uma boa conta bancária Isto ou aquilo Ou então Um coração Enriquieto Que procura As coisas Do Senhor Essa inquietação Do coração Tem que ser Valorizada Cristo Também coloca Na berlinda O olho Que simboliza A intenção Do coração Que se reflete No corpo Um coração Cheio de amor Deixa o corpo Brilhante Enquanto que O coração Mal O torna escuro Desse contraste Luz e escuridão Depende o nosso parecer Sobre as coisas Como também é demonstrado Pelo fato de que O gerador das guerras É um coração De pedra Apegado a um tesouro Na terra Um tesouro egoísta Que pode se transformar Num tesouro do coração Que será Corrompido São Luiz Gonzaga Pediu uma coisa Que nós também pedimos E o Papa pediu Para todos nós Que a igreja Tenha graça De um coração De carne Um coração Novo Não é difícil Nós percebermos Que em torno Das grandes Discussões Das possíveis Guerras Ou de tudo aquilo Que ocorre Neste mundo Há muitos Interesses Escusos Pensemos um pouco Os ambientes De poder Em que vivemos Por este mundo Afora Infelizmente Tem um jogo De interesses Muito grande E tantas vezes O interesse Principal Que é O bem comum Fica de fora Fica julgado De fora Que nosso Senhor Abra o nosso coração E que nos Convertamos Cresçamos Para viver Com maior Fidelidade A Ele Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção de Deus A bênção de Deus A bênção de Deus